Ontem, Minas Gerais recebeu mais 542.550 doses da vacina contra a Covid. Essa é a nona remessa de imunizantes. São 86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da Coronavac. Os insumos desembarcaram no Aeroporto Internacional de Confins. Em seguida, as vacinas seguiram para a central estadual da rede de frio da Secretaria de Estado de Saúde. Lá, elas ficam armazenadas em condições ideais de temperatura até serem distribuídas para as 28 unidades regionais de saúde do Estado. Manda logo para cá, que nós estamos esperando. Ainda não foi divulgada a data desse envio às regiões de todo o Estado. Nessa remessa, a orientação do Programa Nacional de Imunização é que todos os imunizantes sejam utilizados como dose 1, ampliando assim o quantitativo da população vacinada. A expectativa com esta leva é de vacinar cerca de 490 mil pessoas. A diretora de vigilância de agravos transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde, a Janaína Almeida, disse que a alteração na distribuição foi orientada pelo Ministério da Saúde. Em função disso, os quantitativos para as unidades regionais de saúde serão recalculados para atender os novos públicos. O Ministério da Saúde elencou entre grupos prioritários desta nona etapa de comunidades quilombolas, trabalhadores da saúde e ampliou também o total de idosos, abarcando pessoas entre 70 e 74 anos.